Se você souber Espero que me guardes assim Com toda a ternura que me conquistou Se você quiser tudo de mim Igual nos dias em que tudo me confiou Saiba e eu acredito que pode ser assim A cada dia que passa Eu careço mais do seu amor Tive uma vida muito difícil A cada dia eu tive meu temor Ficar ao seu lado é o que importa agora Em todos esses dias foi você quem me salvou O tempo passa, nós envelhecemos Nunca fomos o que seremos Vamos dar tudo de nós pra ser feliz Só assim nosso amor viverá Tive uma vida muito difícil A cada dia eu tive meu temor Ficar ao seu lado é o que importa agora Em todos esses dias foi você quem me salvou O tempo passa, nós envelhecemos Nunca fomos o que seremos Vamos dar tudo de nós pra ser feliz Só assim nosso amor viverá A cada dia eu tive meu temor A cada dia eu tive meu temor Legenda por Sônia Ruberti